O padre Fábio de Mello deu uma bronca em uma mulher após ela jogar uma garrafa no palco durante show em Piracuruca, no Piauí. Durante um momento, o padre repreendeu a mulher por jogar esse objeto e disse que poderia se retirar caso não conseguisse se comportar. Acompanhe. Se a senhora não sabe se cortar aqui, se a senhora não sabe se cortar aqui, eu peço por gentileza que a senhora se retire. Eu respeito a mim, eu respeito as pessoas que saíram de casa e avianjaram muito para estar aqui. Nós estamos num momento de oração e a senhora me joga um objeto. A senhora me joga um objeto num momento de oração. Perdoe minha gente, perdoe.